Olá pessoal, meu nome é Eric Petengur, eu sou o menino de Porto. Hoje estou aqui. Olá pessoal, meu nome é Eric Petengur. Hoje estamos aqui no terceiro dia das festas do Mar com os derrovantes, que está prestes, prestes a começar. Vamos ver? Boa noite, cascais! Estamos aqui com dois dos elementos do derrovante, o João Gil e o Luís Represas, porque escolheram cascais para fazer esta reunião. Cascais escolheu-nos, convidou-nos para por aí. E pronto, foi muito prazer e orgulho que aceitámos o convite e que montámos a máquina toda a partir desse convite. É um cenário fantástico, como vês aqui. Um dos sítios mais bonitos de Portugal, eventualmente. uma metrópole e é um, quem sabe, um ponto de partida para a celebração. Quarenta anos, como tu dizes, de boxe-feira. E o tempo estava a fechar, estavam à espera que estas pessoas permanecessem aqui tanto tempo e a acompanhar tantas... Olá, isso é um mistério. Ou seja, quando começamos a perceber que o tempo começa a ser adverso, a única coisa que temos que esperar é que o desejo que as pessoas têm a ouvir música, de estar connosco e estar a partilhar connosco as canções, seja maior do que o sacrifício da chuva. Infelizmente que a coisa não foi de tal forma violenta que as pessoas ficaram, e acho que todos nós ficámos muito contentes que isso acontecesse, o tempo é um imponderável, nós não podemos de facto estar aqui a... sequer a pôr em equação em relação a isso. Nós que sabemos é que temos um espetáculo preparado para oferecer às pessoas. Chove ou não chova, é isso que nós vamos fazer. Podemos esperar mais reuniões como esta? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que achou deste concerto após tantos anos que eles não estiveram juntos? Olha, exatamente, por há tantos anos eles não estarem juntos, é bom perceber que quando a música é muito boa, quando os músicos são muito bons, eles ensaiam três dias, que é inacreditável. Toda a gente se imagina que eles tiveram um mês a ensaiar e produzem um espetáculo eximiamente bem tocado e conseguem alegrar um público que continua a ser fã deles ao fim de 40 anos. E o que achou desta ideia do cartaz das festas do mar serem só de português? Acho-se brilhante. Eu, aliás, tenho uma admiração muito grande por quem faz estas festas, não só o Bernardo Correia de Barros, que é a pessoa que normalmente ajuda a escolher o cartaz, como pelo Presidente da Câmara, o Carlos Carreiras, que tem sido a pessoa que mais tem feito com que este concelho seja um lugar muito apetecível, tanto para os muitos portugueses que cá vivem, como para os estrangeiros que conseguem vir para cá, como para ti, que has de gostar com certeza de surf e de esportes náuticos, de vela, e tem promovido muito, no fundo, aquilo que são as possibilidades que geograficamente este concelho tem. Para mim, é o grande spot de Portugal. O que achou desta reunião que eles fizeram após tantos anos? E porquê é que tu queres saber? Porque sou repórter e sou muito curioso. Ah, isso é isso. Era isso que eu queria ouvir, é isso que eu queria ouvir. Eu gostei dessa do curioso, muito bom. Olha, eu gostei muito, por acaso, fiquei muito contente, eu gosto muito do Trovante e, pá, já os vejo desde 1980. Ainda não eras nascido, pá, não? Não, 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 só até 14. Não, é verdade, gostei muito do concerto, pá, acho que correu muito bem, o Luís está em grande forma a cantar, pá, fiquei muito satisfeito por eles e levou-me há uns anos atrás, pá. E o que achou desta ideia do cartaz das festas do Mar ser somente de portugueses? Acho muito bem, acho que nós temos tanta gente com valor, que preenche o cartaz destas festas durante muitos anos e não precisa de serem as mesmas pessoas. Tem muita gente, nós temos muita gente com valor, portanto, acho muito bem e é só de dar os parabéns à Câmara. O que achou da ideia dos Trovantes se juntarem após tantos anos de ausência? Achei maravilhoso, tem que acontecer mais vezes. E o que acha da ideia dos cartazes das festas do Mar ser somente portugueses? Acho que é essencial para a música portuguesa por dois motivos. Primeiro, porque é aliciante para os cantores portugueses e para os músicos portugueses saberem que existem eventos que promovem a sua própria música. E em segundo lugar, também porque há valor, há músicos portugueses que conseguem fazer um excelente cartaz, tenho a certeza que todo o público sentiu isso.